E ae funk da quebrada, virou um traficante no YouTube, só trabalhando com lança, só lançamento. DJ Aladim, o gênio dos beats. Eu já me vi como joie, fui do melhor pra pior, as quedas me fez gigante, minha fé sempre foi o bastante, quase em quem não bela, me faltou um pouco só, pra me virar traficante, minha salvação foi o funk. E a esperança hoje bateu na minha porta, enquanto o crime tocava na campainha, minha mãe dizia filho vai chegar a sua hora, mas a chance de vencer era restrita, perdi as contas de quantos não deram a mão, foi vários não, que eu tive nessa louca vida. É que eu tinha receio de pedir umas carona no buzão e o preconceito na cara do motorista. Mesmo com pouco eu disse amém, vai que amanhã a bênção chega pra nós, só fazer por onde que a vitória é lá vem, Deus me deu uma goma e um moto veloz. E nessa vida o tempo vai mostrar quem é quem é, quem é de verdade e quem é falso com nós, e pras quebrada forte abraça e ama, as favela em Roma só vai. Olha pro céu e vê o sol que brilha, mais uma vez Deus fez ele nascer. Obrigado pai por mais um dia, e essa luta nós não vai perder. Olha pro céu e vê o sol que brilha, mais uma vez Deus fez ele nascer. Obrigado pai por mais um dia, e essa luta nós não vai perder. Obrigado pai por mais um dia, e essa luta nós não vai perder.